Música Desde o dia 23 de dezembro, a Câmara Municipal de Jundiaí está em recesso parlamentar. Mas você sabia que o atendimento à população continua normalmente? Os gabinetes dos vereadores, no recesso, trabalham normalmente, atendendo a população, atendendo as demandas e também levando as demandas para a prefeitura. E por sinal, nesse período de janeiro, onde nós tivemos algumas demandas de munícipes, nós tivemos várias reuniões com o prefeito, com os secretários, para podermos atender a população. O fato de você estar na legislatura, te impõe uma série de responsabilidades que você se compromete a fazer. Durante esse tempo, a gente continuou vendo as necessidades do Hospital São Vicente, tentando sempre harmonizar essa parte relacionada ao bom funcionamento, ao bom financiamento. Então, recentemente, esses dias atrás, durante o recesso, a gente visitou a UBS do Anhangabaú, a Vila Hortolândia, o Parque Centenário, a Currupira e a Vila Marlene. Então, foi muito interessante essa coleta de informações, as necessidades, os acertos. E a gente relaciona isso muito bem colocadinho nesse relatório que a gente faz. Então, está ultimando para entregar esse quarto relatório. O diretor legislativo da Câmara explica qual é a origem do recesso parlamentar. O recesso, ele é previsto na Constituição Federal. Então, isso é delimitado. Esses dias são delimitados conforme o artigo 57 da Constituição Federal. O recesso parlamentar nada mais é do que a pausa nas atividades plenárias. Durante esse período, não funcionam as sessões plenárias, Ou sejam, as sessões ordinárias e extraordinárias. E as comissões permanentes também não têm funcionamento, bem como as audiências públicas. E quando tem algo muito importante que necessite da deliberação da Câmara Municipal, é convocada essa comissão de recesso, que ela toma frente de questões importantes do município. O recesso parlamentar termina no dia 31 de janeiro. A primeira sessão ordinária de 2018 será em 6 de fevereiro. Junto com as sessões ordinárias, volta também a tribuna livre. Ela fica pausada no mesmo período do recesso legislativo. Como a gente não tem as sessões ordinárias, e como a tribuna só funciona dentro das sessões ordinárias, automaticamente ela fica suspensa e ela retorna agora na primeira sessão do ano, nessa nova sessão legislativa, que começa no dia 6 de fevereiro. Se você tiver alguma dúvida ou alguma solicitação, não hesite em procurar o seu parlamentar. E nós esperamos você no dia 6 de fevereiro, a partir das 18 horas, para a primeira sessão da Câmara desse ano. Você pode acompanhar pessoalmente no plenário da Câmara, pela TV, nos canais 60.2 UHF ou 4 da NET, e pela internet, no site da Câmara. Música 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 Música